Na lista divulgada no site do Enem, mais uma vez o Rio de Janeiro ficou em primeiro lugar. Em seguida, uma curiosidade. O Piauí, um dos estados mais pobres do país, ficou com a segunda posição. O Amazonas, se classificado por estado, ficou em décimo primeiro. Mas se a classificação for por escola, a posição do estado amazonense é 65ª, com uma escola particular. A rede pública estadual veio lá embaixo, na posição 1981. Mesmo distante dos estados que obtiveram as melhores colocações, o Amazonas ficou em primeiro lugar, se levarmos em conta a classificação só na região norte. A escola estadual de ensino médio, que funciona em tempo integral, marca Antônio Vilaça, desbancou outros estados, como Pará, Acre e Roraima. Nós esperamos isso todos os dias de nossa vida, estarmos sempre em uma posição bem bacana. Trabalhamos com isso, trabalhamos com essa finalidade de estar um dia lá em cima. Quem sabe em primeiro lugar? Com certeza em primeiro lugar. Desempenho. Esta é a palavra de ordem para o professor Ricardo Cetrano, responsável pelas aulas de redação, que garantiu à turma uma boa nota. Um trabalho interativo entre professor e aluno, aluno e professor, através das conversas, através dos diálogos, através da oratória. Na redação, os alunos da escola Marco Antônio Vilaça ficaram com a média 688,39. Já na prova objetiva, a nota foi 526,7 pontos. Nós temos todo um vínculo com os professores, e isso nos capacita de queremos aprender cada vez mais. Na sala de aula, Felipe divide espaço com outros 41 alunos. Jovens sonhadores que buscam estar entre os primeiros. E mesmo sem tecnologia, eles mandam bem. Computadores, data show e quadro interativo, aqui são apenas tema para discussões. Mas com a boa nota alcançada no Enem do ano passado, esta matéria não poderia terminar sem um pedido. Na aula de língua portuguesa, nós temos essa interação com o diálogo, não é tão necessário. Mas em outras aulas, como biologia, por exemplo, nós precisaríamos muito de um data show, porque a professora tem o costume de apresentar vídeos, de como realmente acontece. Então nós precisaríamos desse tipo de material.